Não penso, entiendes? E quando é que... Agora vou fazer xixi que tenho que ir bem. Quando é que eu disse que isso não era verdade? Agora tenho que parar, ok? Eu só estou a evidenciar as tuas qualidades. Agora tenho que parar, ok? Deixa-me só a fazer xixi, sente-me contigo. É, 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 é... Olha! Não se brinca. Agora vê lá só olho para ti. Estás a brincar porque... Estás a tirar, olha só um pouquinho. É que ela me mete, meu. Agora com uma caça cheia... Sério? Já não brincavas assim? Porque agora descobri quem foi para o Neno. Já brinquei. Já tive os meus tempos olhos. Já tive os meus tempos olhos. Eu não disse que eu era falsa e era não sei o quê. Estou a pensar... What can I do? Quando uma pessoa desce... Dá-me ideia. Não sou um Fábio, mas já tive uma vida antes disso. Tenho muito medo de mim. Então agora vou fazer a família. Como eles vão dizer a verdade.